Estava sem esperança, sem forças para caminhar Nada dava certo, só irmãos para me criticar Deixe de ser sonhador, isso tu nunca alcançarás Isso tudo é impossível, no anonimato ficarás Mas Deus é de José que era um sonhador Muito bem, amados queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, a sua casa A sua saúde, seus sonhos e seus projetos Nós vamos dar início aqui, fazendo uma oração Orando, dizendo, Pai Santo, Deus amado, Deus querido A Deus eu peço Deus eu peço em nome de Jesus A direção do teu Santo Espírito, Deus Porque nós vamos estar aconselhando pessoas que precisam ouvir a sua voz Pai, abençoa todos que já estão aqui, os que vão chegar E os que vão assistir em outros dias, em outros horários E que teu Santo Espírito direcione uma palavra para cada coração Especialmente, Deus, para os corações que vêm aqui Em busca de aconselhamento É o que eu peço, meu Deus, no nome de Jesus Cristo Amém Muito bem, amados irmãos Queridas irmãs Nós vamos estar direcionando conselhos Hoje eu quero atender dois conselhos Do e-mail Você pode mandar o seu pedido de conselho para os e-mails O e-mail Pastor Chico Chagas Tudo em letra minúscula E tudo emendado Pastor Chico Chagas Chico com CH e Chagas com CH Pastor Chico Chagas Arroba gmail.com Não tem BR Pastor Chico Chagas Arroba gmail.com Muito bem, nós temos aqui O primeiro conselho A irmã diz Pastor Chico Chagas, me dê um conselho Olha pastor, já sofri muito na minha vida sentimental E não tenho mais coragem de abrir o meu coração Eu estou sentindo algo por um irmão da igreja A igreja que eu frequento Ele é solteiro Pelo que eu fiquei sabendo Ele nunca namorou sequer Eu puxei assunto com ele Mas ele não me dá espaço Ele parece, pastor, ser uma pessoa nervosa Não sei se é por conta que Eu já fui casada e ando meio temerosa Ou é por causa da doutrina da igreja Que diz que nós não podemos casar Enquanto nosso ex-marido for vivo Não sei, pastor Eu pedi até para Deus fechar o meu coração Para que eu não venha sofrer mais do que já sofri Outro dia, pastor, eu chorei muito Chorei bastante Falei para Deus O que será de mim Quando minhas filhas casarem Por que tantas amigas minhas conseguem e eu não O que tem de errado com a minha pessoa Pastor, me ajude em oração, meu pastor E me dê um conselho Eu sou aqui de Campinas, do estado de São Paulo Muito bem Não vou dizer o nome dela não Porque também ela não pediu para não dizer Mas é uma coisa de foro muito íntimo, né E eu quero manter o segredo Primeiro, minha amada Eu quero dizer para você que Essa história de mulher separada Só poder casar depois que o marido morre Isso é uma doutrina muito errada das igrejas Errada porque eles direcionam isso para nós Eu quero ler aqui mais uma vez Já li tantas vezes Gálatas, capítulo 2, versículo 8 Porque aquele, ele está falando de Jesus Que operou a favor de Pedro Para o apostolado da circunzição Operou também ao meu favor para com gentios Paulo está dizendo que existem dois apostolados O de Pedro, que é o apostolado da circunzição O que era circunzição? Explicando, pode ter alguém que não saiba Circunzição é porque lá em Israel Até nos dias de hoje, os tradicionais de Israel Quando nasce uma criança Ao oitavo dia, ela é circuncidada Circuncidada é circular Ela é circuncidada O que que é? Aquela carninha Que fica na cabeça do pênis do bebê É cortada ali, tirada daquela carninha Que nós costumamos chamar de fimose Muitas mães até se preocupam para arregaçar o pintinho do menino Não é verdade? Faz cirurgia Lá eles fazem isso com todas as crianças Porque é um costume de Israel Porque isso significa Aliança de Deus com Israel Então o apostolado da circunzição é o apostolado dessa tradição Quando Jesus fala Que a mulher separada não pode casar Isso é para os judeus Não para nós gentios Só para você ter uma ideia Esse apostolado da circunzição Paulo foi para Jerusalém com vários irmãos Inclusive Timóteo acompanhava nessa viagem Quando chegou lá, os apóstolos que estavam lá Queriam circuncidar, fazer isso naqueles homens E Paulo disse, não, neles não A direção que eu tenho de Jesus Cristo para ele É que eles são circuncidados no coração Já então não era preciso fazer isso com eles Então assim Esse negócio da mulher separa E só pode casar quando o marido morrer É para os judeus lá Isso foi estabelecido para eles A pessoa tem que entender que 75% da Bíblia é para eles Não para nós Ah pastor, mas é duas leis Não é duas leis Deus estabeleceu Não é o homem que vai decidir o que vai ser feito O que não vai Foi Deus que já decidiu E o que Deus decidiu está decidido Entendeu amados? Muito bem Então minha amada irmã Primeiro eu queria dizer a você que você pode casar Você está numa igreja que está ali prendendo a tradição Está ali prendendo o apostolado da circunzição E você não deve ficar preso a isso Porque você tem que ser feliz Tem que casar Tem que seguir sua vida Você mesma disse que suas amigas As suas irmãs estão casando E você está ficando sozinha E tem medo das suas filhas se casarem e você ficar só Você acha que Deus se agrada nisso? Claro que não Que Deus não se agrada nisso Está certo? Outra coisa que eu queria dizer para você Às vezes as mulheres quando ficam sem homens E estão ansiosas para conseguir esse homem Elas ficam numa busca frenética Numa busca desenfreada Querem encontrar o homem da sua vida Por isso, por aquilo Não, não faça isso Ore e peça a Deus Muitas mulheres até saem da igreja e vão para o mundo Porque acham que no mundo a chance de arranjar um homem é melhor É maior E aí? E se você arranjar um homem que só vai lhe dar desgosto Só vai lhe fazer sofrer Porque essa é a probabilidade mais provável Então permaneça na presença de Deus Que quando Deus quiser colocar um varão perto de você Um homem de Deus, ele vai colocar Está bom? Esse é meu conselho Que você ore Que você busque a Deus E que você, acima de tudo Se liberte dessa doutrina humana Porque não é de Deus Tem aqui um outro pedido O irmão está dizendo Pastor Chico Chagas Eu Outro dia vi o senhor falando sobre homossexualidade E pastor Eu sofro muito com isso Eu estou na igreja E eu confesso ao senhor Que eu sou muito tentado Pelo diabo Para ceder Para ceder as tentações da minha carne A única pessoa que sabe dessa tendência minha É minha mãe E uma irmã que eu tenho Que é muito amiga minha Eu sofro demais, pastor Pastor, eu vou para a igreja Eu luto Sabe, é uma luta terrível É uma luta Muito grande dentro de mim Eu tenho esse sentimento Já há muito tempo E eu sei que o senhor está estudando O senhor me disse que estava estudando O senhor falou para mim E para todos que lhe escutam Que estava estudando esse assunto Inclusive falou que tinha problemas desses Na sua família E eu disse Meu Deus, enfim Eu vou precisar Vou poder E precisar me abrir com ele E estou aqui me abrindo Pastor Como lutar contra essas coisas? Como lutar Se eu tenho essa tendência Para a homossexualidade Se eu sinto, pastor Algo terrível dentro de mim É uma guerra espiritual muito grande Que eu não consigo me libertar dela Por favor, meu pastor Me ajude Eu já pensei até em me matar E sair desse mundo Para não perder minha salvação Já pensei em tanta coisa Eu queria tanto ouvir o senhor falar O senhor sabe, pastor Eu já pensei em amostrar Para conversar com o senhor pessoalmente Mas eu moro longe Moro no Rio de Janeiro Mas eu queria ouvir o senhor falar comigo Olha Eu escuto tudo Pastor da Rádio e TV Pão da Vida Do que o senhor fala Eu e minha mãe Nós admiramos o senhor E queremos muito bem o senhor E achamos que Deus lhe deu muita sabedoria Por favor, me ajude E me aconselhe Amém Meu jovem Primeiro eu queria dizer para você Que Essa luta não é só sua Quando nós estamos enfrentando Um problema assim A primeira coisa que a gente pensa É que é só nós que estamos enfrentando Essa luta não é só sua Essa luta É uma luta de milhares E deixa eu te falar Deus Ele tem um plano para a sua vida E nesse plano dele para a sua vida Não está incluído o suicídio Descarte isso Esqueça isso Não está incluído você desistir da sua vida Dos seus sonhos Dos sonhos da sua mãe Do seu pai Da sua família Eu queria dizer para você Porque as pessoas que tem tendência para o lesbianismo Para o homossexualismo Para o uso de drogas As pessoas são dependentes de química Elas travem uma guerra muito grande dentro de si É uma guerra terrível Não é só a homossexualidade, não As pessoas que são viciadas Os alcoólatras As pessoas que querem se libertar do álcool Das drogas em geral Elas sofrem muito Porque é uma guerra aqui dentro Eu vou dizer para você Não é uma guerra fácil de ser vencida, não Mas eu queria ler aqui uma palavra Lê uma palavra que está em Romanos 7 Só para você ver como a guerra é grande Olha Eu vou ler aqui Romanos 7 A partir A partir do versículo 10 A palavra diz assim Ele está dizendo A lei De não poder pecar De modo nenhum Mas o pecado Para que se mostrasse pecado Operou em mim a morte Por meio do bem Afim de que pelo mandamento O pecado se manifestasse excessivamente maligno Porque bem sabemos que a lei é espiritual Mas eu sou carnal Vendido sobre o pecado Pois o que faço Isso eu não entendo Porque o que eu quero Isso eu não faço Não pratico Mas o que eu aborreço Isso eu faço E se faço o que não quero Consinto com a lei que é boa Agora porém não sou mais eu que faço isto Mas o pecado que habita em mim Porque eu sei que em mim Isto é Na minha carne Não habita bem algum Com efeito o querer O bem está em mim Mas o efetuá-lo não está Pois eu não faço o bem que eu quero Mas o mal que eu não quero Esse eu faço Ora Se eu faço o que não quero Já não faço eu Mas o pecado que habita em mim Acho então esta lei em mim Que mesmo querendo fazer o bem É o mal que eu faço Porque segundo o homem interior Eu tenho prazer na lei de Deus Mas vejo nos meus membros Outra lei guerreando contra a lei Do meu entendimento E me levando cativo A lei do pecado Que está nos meus membros Ah miserável homem que eu sou Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus Por Jesus Cristo Nosso Senhor De modo que eu mesmo Com entendimento Silvo a lei de Deus Mas com a carne A lei do pecado Aqui você estava vendo Paulo falando Sobre esse conflito interior E as vezes Você que passa Por essas tentações Da homossexualidade Você pensa Que é só você Ou pessoa Semelhante a você Somente outros Que tem a mesma Tendência É por atração Uma pessoa do mesmo sexo É que vive essa guerra Mas essa guerra É a guerra do alcoólatra É a guerra Do que tem Viciado em maconha Em cocaína Em crack É a guerra das pessoas Que as vezes Não querem trair suas esposas Mas traem E ficam lutando Guerreando Meu amado irmão Eu quero dizer para você Que a melhor coisa Que a gente faz É lutar A palavra de Deus Ela vai nos dizer Em Efésios No capítulo 6 Versículos 10 11 e 12 Finalmente Fortalecei-vos No Senhor E na força Do seu poder Revesti-vos De toda armadura De Deus Para poder Despermanecer Firmes Contra as ciladas Do diabo Pois não é Contra a carne E sangue Que temos que lutar Mas sim Contra os principados Contra as potestades Contra os príncipes Deste mundo Dessas trevas Contra as hostes espirituais Da iniquidade Nas regiões Celestiais Aqui o apóstolo Paulo estava dizendo Irmãos A nossa luta É feroz A nossa luta É terrível Você vê aqui Por exemplo No Salmo 51 Você vai ver Davi falando Nos versículos De 2 a 6 Lava-me completamente Da minha iniquidade Quer dizer Do meu pecado E purifica-me Do meu pecado Pois eu conheço As minhas transgressões E o meu pecado Está sempre diante de mim Como você Meu amado O pecado seu Está sempre diante de você Aí ele diz Contra ti Contra ti Somente pequei E fiz o que é mal Diante dos teus olhos De sorte que é Justificado em falares Inculpável Em julgares Eis que eu Nasci em iniquidade E em pecado Me concebeu A minha mãe Eis que desejas Que a verdade Esteja no íntimo Faz-me Pois conhecer A sabedoria No secreto Da minha alma Davi aqui Estava gritando Por perdão Ele havia pecado Com bate-seba E sabia Que estava Completamente errado E estava gritando Para Deus Tem misericórdia De mim Senhor Senhor Tem dó de mim Eu não quero viver assim Eu não quero ser Esse pecador Pai Ele estava Clamando a Deus Pelo perdão Assim como você Também clama Porque O pecado Ele Quando nós Cometemos o pecado Muitas pessoas Ou todas as pessoas Não viram Nós estávamos Sóis ali Naquele momento E o pecado Acontece Mas no nosso íntimo O Espírito Santo Nos revela Que Deus Viu tudo Então A quem você Tem que direcionar O seu pedido de perdão É a Deus Não é o pastor Não é as pessoas Esse conflito Interior Que existe em você Deve ser um conflito De arrependimento Pedindo a Deus O perdão Pelos pecados Não só você Mas todos nós Que pecamos Pedindo a Deus O perdão Pelos pecados Porque as vezes Você está sofrendo Mais Preocupado Com a opinião Das outras pessoas Do que mesmo Com a A visão Que Deus Tem a seu respeito E a nossa Preocupação Tem que ser Com Deus Jesus disse Você tem medo Daquele que mata A carne Não tenha medo De quem mata a carne Tenha medo De quem mata a alma Que é o diabo Ele estava dizendo Tenha medo Daquele que te leva O pecado E rouba de você A coroa da salvação Te mata Espiritualmente E te manda Para a condenação Eterna A melhor maneira De você lutar Contra isso É você buscar Deus Você diz Pastor Mas eu Eu já busco Deus Pastor Muito bem Você busca Deus Mas olha o que A palavra de Deus Vai dizer aqui Preste atenção Jeremias Capítulo 29 Versículo 13 Vocês me procurarão E me acharão Quando me procurarem De todo o teu coração O que é isso? Procurar Jesus De todo o coração E dizer para Deus Deus Senhor Não aguento viver Sem a tua presença Não Tem misericórdia De mim Pai Eu preciso Do teu perdão Eu preciso Senhor Ouvir a tua voz É quando você Busca a Deus E mesmo tendo Esses desejos Esses impulsos Que você tem Que muitas vezes Te leva a queda E te tristece Faz você sofrer Aquele sofrimento Terrível É aí que você Deve buscar a Deus Porque o diabo Ele leva você Ao pecado Tentando afastar você De Deus Mas é aí que você Deve buscar Aí estava O segredo de Davi No Salmo 9 Versículo 10 Diz Os que conhecem O teu nome Confiam em ti Pois tu Senhor Jamais os abandona Não abandonas Aqueles que te buscam Deus não abandona Que busca ele Mesmo que você Esteja em pecado Você deve buscar A Deus Senhor Eu errei Eu pequei Eu estou aqui Sofrendo Me ajuda Pai Olha Isaías 55 6 Busquem o Senhor Enquanto é possível Achá-lo Clamem por ele Enquanto está perto A palavra está dizendo Você busque a Deus Agora Enquanto ele está Acessível Quando você busca A Deus Automaticamente Com isso Vem aquele Arrependimento Que chega Dói na alma Aquele arrependimento Que você está Se sentindo mal Você está Meu Deus Tem misericórdia De mim Pois é É aí Meu amado Onde Onde consiste O perdão De Deus O arrependimento Eu sei que você Está num conflito Muito grande Porque eu tenho Tratado de pessoas Assim E essas pessoas Têm Têm falado muito Desses conflitos Que elas vivem E eu quero Fazer uma oração Pela sua vida E pela vida De todos Que estão conosco Aqui E nesta oração O que eu mais quero É que você Ore comigo Sabendo que Deus Escuta a sua oração Deus escuta A sua oração Pode ter certeza Que Deus sabe Exatamente O que você sente Ele sabe Exatamente O que você Pensa Ele sabe O que você Sente Em relação A tudo Que está acontecendo Com você Eu quero Que você Ore conosco Agora Uma oração De arrependimento Dos que estão Conosco aqui Vamos orar As vezes Você pensa Deus É só eu Que faço isso Não irmãos Tem muitos Fazendo Ore comigo Agora Pai Pai Santo Deus amado Deus querido Pai Nós somos Fraquinhos Mas nós Te amamos As vezes Deus Nos perdemos Em meio A tantas lutas A tantas coisas Mas Senhor Tu sabes O quanto Nós te amamos E como Como nos Preocupamos Com essa Relação Entre Nós E o Senhor Deus Nós precisamos Nós temos A necessidade Deus De estar em paz Com o Senhor De sentir a tua Presença De viver Senhor Cheios do teu Santo Espírito Oh Paisinho querido Deus amado Deus maravilhoso Deus poderoso Escuta Deus A nossa voz Escuta Deus O nosso Clamor O nosso Choro As nossas Lutas E nos Dá Deus A direção Do teu Santo Espírito Perdoa As ofensas Pai Daqueles que choram Pedindo perdão Ah Deus É a tua Misericórdia Que nos Conforta É o teu Amor Que nos Alcança Por isso Eu peço Em nome De Jesus Cristo Que todos Sejam Alcançados Pelo teu Amor E cheios Da tua Graça Pai Eu quero Pedir Que o Seu Abençoe Este Jovem Que pediu Este Conselho Aqui Ele Sente Que não Tem Forças Para vencer Essa Batalha Mas Deus A tua Palavra Diz Que o Senhor Fortalece O Cansado Revigora As Forças Daquele Que não Tem Nenhum Vigor Então Fortalece O teu Filho Deus Ele Quer Caminhar Com Senhor Ele Quer Encontrar Paz Ele Quer Encontrar Felicidade Abençoe Ele Deus E Abençoe Abençoe A todos Que estão Conosco Aqui Abençoe Pai Os nossos Dizimistas Nossos Ofertantes Teus Filhos E Filhas Que com Tanto Amor Senhor Fazem A tua Obra Junto Conosco Os Que Tem Votos E Propósitos Com A Casa Do Pai Com Igreja Pão Davido Que Pedem Oportunidade Para Ajudar Essa Obra Todos Que Estão Conosco Abençoe Meu Deus Em Nome Do Pai Do Filho De Jesus Cristo Amém Amém Amados Irmãos Queridas Irmãs Deus Abençoe Amanhã A gente Se encontra De novo Nesse mesmo Horário Na clínica Da aula Todo dia Dezoito Horas Uma Palavra Uma Direção Um Conselho Mande Seus Conselhos Para O Call Center O telefone Do Call Center Tem dois Telefones O telefone Principal Todo Vídeo Nosso Lá Embaixo Tem os Telefones Do Call Center Que é Dois Whatsapp Mas Você Pode Entrar Em Contato Por Um Desses Whatsapp Que É O 849 966 2230 Nossas Moderadoras Estão Colocando Aí Anote Para Você Mandar O Seu Conselho Se Você Quiser Mandar Em Áudio Se Quiser Mandar Digitado Pelo Whatsapp Pelo E-mail Pastor Chico Chagas Arroba Gmail Ponto Com Fique A Vontade Tá Bom Um Grande Abraço Deus Abençoe A Todos Inscreva-se Aqui No Canal Dê O Seu Like E Compartilhe Deus Abençoe Obrigado Por Estar Conosco Deus Abençoe Abençoe Boa Boa Subtra Boa Boa Sous Boa Boa